Meu caneco, pela primeira vez eu não sou mais humilde no Minecraft, eu consegui fazer uma super casa, além disso agora eu tô todo de diamante, eu tenho uma vendinha do xinglau, esses aqui são meus itens que estão em promoção, e eu vendo pra todo mundo aqui do server, mas tem uma pessoa que tá me devendo cara, eu vendo vários produtos aqui e tem alguém que sempre pega fiado, deixa eu olhar aqui no meu livro quem que tá pegando fiado que eu marquei, Atos, 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 eu acho que é o Atos, mas cara, ele é tão humilde, olha a casinha dele ali, eu tenho pena de cobrar ele porque ele precisa muito dos itens, olha eu acho que a banquinha ali do xinglau tá aberta, vamos comprar uma armadura, eu tô precisando de uma armadura de netherite, porque a minha armadura tá muito feia, ele tá lá dentro de casa, vamos chamar ele, ó xinglau, eu tô precisando comprar uma armadura, ó eu tô com uma em promoção ali, tá apenas 64 diamantes, 64 diamantes, tudo isso? O que que você tem pra vender fiado pra mim? Fiado de volta, cara, deixa eu ver aqui, nosso Atos não cansa de comprar fiado comigo, ó pega aí ó, pode pagar depois Vai me desumbir, eu quero fazer melhor Não, não, pode ir pra casa que aqui fiado eu não vendo mais pra você, cara, ó, essa aqui são todas as vezes que você comprou fiado comigo Todas as vezes, eu não lembro disso, Atos, 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 como assim? São todos os dias, velho, segunda, terça, quarta, quinta, você tá todo dia comprando fiado, pode ir embora que não tem mais nada pra você Ah, já que ele não quer me dar armadura, eu tenho um plano Pichal, esse gamer de verdade Olha só como tá a armadura, ela é toda encantada e de brinde vem essa espada e o escudo O Atos queria pegar fiado, mano, mas ele já tá me devendo demais Não, não vou dar pra ele direito nenhum, cara Caramba, olha como já ficou tarde, cara, eu já tô muito cansado, eu vendi muita coisa hoje e eu vou acabar dormindo um pouco aqui Só que tem uma coisa, eu não sou humilde em nada, eu menti, eu só tava falando isso pro Xinglau me vender fiado E ele caiu direitinho, na verdade eu tenho uma passagem secreta, eu só vou colocar minha cama um pouco pra lá e vamos descer Olha só, aqui é onde eu escondo todas as coisas que eu pego do Xinglau Tem esse andar que tá cheio das minhas armaduras, armadura de ferro, de ouro, de diamantes e a que tá faltando, a de netherite É essa que eu quero pegar do Xinglau Então eu construí aqui em cima uma passagem secreta E essa passagem secreta leva direto até a casa dele Vou quebrar essa terra que é aqui que tá a casa do Xinglau, logo aqui em cima, vai, quebra Olha só, essa aqui é a plantação dele E se eu não me engano, aqui atrás tem a armadura de netherite Vamos pegar a armadura, vamos pegar também essa espada e pegar o escudo Já que ele deixou essas coisas aqui, a gente pega tudo E também vamos pegar essas poções que tem aqui, é tudo meu Agora tudo meu E agora vamos voltar pra casa usando o mesmo túnel que a gente veio Fecha aqui e logo eu Hora de eu abrir aqui de novo E cara, eu acho que eu vou cobrar o Atos as coisas que ele tá me devendo, mano Por mais que ele seja humilde, eu tô nem aí, eu quero meus negócios de volta Ele tá devendo muita coisa pra mim, cara Acho que já vai fazer, sei lá, dois peques e diamante Eita, cadê minha armadura? Eu não acredito, cara, roubaram a minha armadura Não, não, não pode ser Ó, lá vem o Atos, cara, será que ele sabe de alguma coisa que aconteceu? Ô, ô, Atos, ô, Atos Ô, Xinglau Você viu se aconteceu alguma coisa estranha hoje de noite? Porque roubaram a minha armadura de netherite que tava em promoção aqui, cara Não, como você deixou isso acontecer? Eu tava juntando os diamantes pra comprar de ti Qual motivação eu vou ter agora pra minerar? É me pagar aquilo que você tá devendo, né, cara? Ó, você vai dando um jeito de fazer outra pra eu comprar Que eu vou voltar com os diamantes Caramba, cara, nem se preocupou aqui comigo, cara Roubaram a minha armadura Ah, não, mas não é possível Pera, eu vou dar uma volta pra ver se eu acho alguma coisa por aqui Ah, acho que o Xinglau já saiu daqui Vamos voltar de novo na plantação dele e pegar mais algumas coisas E eu tô com fome Vou pegar essa plantação pra mim E eu só vou olhar o que ele tem dentro da casa Deve ter muita coisa boa naquela loja Vamos bem devagar pra ele não escutar Aqui, vou pegar tudo nos bolos pra mim É, pelo jeito não tem ninguém aqui por perto Eu andei bastante e não vi ninguém, mano Ih, olha ali, o Xinglau tá chegando Vamos sair da casa dele, senão ele vai nos pegar aqui Eita, calma O que o Atos tá fazendo na minha casa? Será que é ele que tá pegando minhas coisas? Não, não é possível Vai ser sacanagem daí Porque ele já tá me devendo um monte Calma, calma Não, mas não é ele, cara Ele é tão humilde Deixa eu dar uma olhada aqui na minha casa Não acredito nisso Roubaram toda a minha plantação Deixa eu ver lá em cima Nossa, tá tudo vazio meus baús Ele tá voltando pra casa Pera, parece que ele tá escondendo alguma coisa Ele tá muito suspeito Não, não, isso não tá certo Eu vou espionar esse Atos aí agora Vou tomar essa poção Pronto, vamos lá atrás dele Pera, o que é isso? Ele tirou a cama dali Será que ele tem uma passagem secreta? Não, não é possível Essa casa dele é muito pequena Meu Deus, o que que é isso? O Atos não é humilde nada Ele é bem rico E ele vai ser do que ouro Esses blocos de diamante Pera, o que que ele tá olhando? Armadura de ferro De ouro De diamante E olha a minha de netherite Ele tá bem feliz Ah, aquele bobão do xinglau Nem se imagina que eu tô com a armadura dele E eu também tô com todos os itens que ele tinha Olha só aqui Além dele ficar me devendo Ele tá pegando meus itens Olha, ele tá comemorando Que sacana Deixa eu ver o que ele tem nesse outro andar O que? É um túnel? Como assim? Se isso aqui dá na minha loja Eu vou ficar muito bravo Calma, eu tenho um pico de esperança Que o Atos não faria isso comigo Não, dá pra minha casa mesmo É assim que ele tá me roubando Ah, agora ele tá ferrado Ô, xinglau, tá aí? Oi, oi Dessa vez eu não vim comprar fiato Ah, é? Você vim me pagar? Não, eu tenho uma denúncia Ah, pode fazer, Atos Eu tava na minha casa E eu vi um cara saindo correndo daqui Ah, então ele deve ter sido ladrão É, foi o ladrão Foi ele que roubou a armadura de netherite É, deve ter sido Muito obrigado Como você é uma pessoa boa Ah, de nada Eu vou comer aqui uma cenoura E umas batatas que eu tenho Ô, Atos, Atos Como me roubaram Você pode pelo menos doar alguns itens pra mim aí? Ah, eu não vou doar nada pra você não Eu tô com problema na minha casa Tá faltando coisa Ah, tá Ah, sim Só porque eu sou bom Eu vou te deixar uma semente de trigo Aí você pode plantar suas próprias comidas Ah, que bom que você é bom, Atos Muito obrigado De nada Eu vou plantar sim, eu vou plantar O que o Atos não sabe É que eu instalei um mod aqui E agora eu vou poder fazer uma trollagem com ele Primeira coisa que eu vou fazer É colocar no modo criativo Ah, eu não tô nem aí mesmo O cara já tá me roubando Então eu vou roubar também O mod que eu instalei É de portais E nesse mod Se eu entro em um portal Eu saio no outro E meu plano É colocar um bem na porta da casa do Atos E fazer uma outra casa bem feia E agora eu vim pra bem longe E aqui eu vou fazer uma casa de noob Já que o Atos tá com uma casa de pró Ele vai ficar muito perdido, cara Ele não vai entender nada Quando eu chegar em casa E descobrir que tá morando em uma casa de noob E assim Tem que ser uma casa bem feia mesmo, cara A casa tá mais ou menos feita Pra ficar mais de noob ainda Eu vou fazer janelas E em vez de tapar com vidro Eu vou colocar teia de aranha E pra ficar mais velha ainda O chão eu vou colocar De tijolo infestado de traça Se ele tentar quebrar Pra ver onde tá a passagem secreta dele Vai sair muita traça chata daqui E aqui na passagem secreta dele Eu vou colocar muita lava E um alçapão E agora vamos fazer aqui o portal, cara O problema é que eu tenho que fazer Um exatamente igual na casa do Atos Eu tenho que esperar ele sair de lá Eu só vou colocar minha cama Pra ninguém encontrar minha base secreta E vamos sair da minha casa Eu tenho outras coisas pra fazer aqui Beleza, agora eu vou vir aqui na casa dele Eu tenho que ser rápido Eu tenho que fazer um exatamente igual Se eu não me engano O portal era mais ou menos assim Eu vou acender e ver se vai dar certo Olha, deu certo! Quando a gente entra Eu vou dar na casa de noob Calma, agora eu tenho que disfarçar isso aqui Pra ele não perceber nada Agora, antes que ele volte Eu tenho que me esconder Ó, ele tá voltando pra casa ali, cara Vamos ver a reação dele Quando ele ver que tá morando realmente Numa casa de noob Vamos voltar pra minha humilde casa O Xinguilau acredita nessa história E, ué, o que aconteceu aqui? É tudo de terra Nossa, e com teias? Que casa feia Que casa horrorosa O que você tá reclamando aqui, Atos? Ó, Xinguilau Vem cá ver uma coisa Nossa, que porcaria É uma porcaria mesmo Ela é muito humilde Eu sei que ela é humilde Mas isso não é novidade pra mim Você vive me falando Quanto você é humilde Eu tenho que te vender fiado Ó, entende? Então, na verdade Eu não sou tão humilde assim, não Porque olha só a minha casa Do lado de fora Ela é ajeitadinha É, mas por dentro O que eu tô vendo É humilde sim Ué, você falou a verdade pra mim, Atos Eu não tô entendendo Por que você tá tão nervoso Na verdade Deixa eu te apresentar A minha verdadeira casa Embaixo da cama A gente desce aqui Ai, eu tô queimando a lava Não, como assim? Essa é minha trollagem, Atos Ninguém mandou você Ficar mentindo pra mim Agora eu fiz a minha vingança Muito obrigado por assistir até aqui E tchau